Dinheiro esquecido, mais de 7 bilhões de reais ainda não foram resgatados por brasileiros que têm esse direito. Vamos entender a reportagem? Receber um dinheiro extra e inesperado é o desejo de muita gente. Depois de ficar fora do ar por quase um ano, o sistema de valores a receber do Banco Central foi reaberto em março. Mas, até agosto, menos de 30% dos correntistas fizeram o saque. Eu cheguei a consultar, mas como eu sou autônomo, nunca tive carteira assinada, eu não tenho dinheiro esquecido. Mas se eu soubesse que eu tinha algum dinheirinho, a primeira coisa que eu ia fazer é ir atrás, ainda mais nessas épocas que estão difíceis, chegando no fim do ano, é sempre bem-vindo. A curiosidade a gente até tem, mas aí a gente acaba deixando para lá, para outro dia e acaba esquecendo. Já fui até e apresentei minha identidade e tudo, e nunca apareceu nada, entendeu? A parte ruim é que a maioria das pessoas que ainda não realizaram o resgate tem pequenas quantias para retirar. 63% delas tem até R$ 10, 25% delas tem entre R$ 10 e R$ 100 e apenas quase 2% tem acima de R$ 1.000. Desde março, é possível consultar os valores esquecidos por parentes falecidos e também a mais transparência nas contas conjuntas. Os bancos têm evoluído nesse tipo de análise bancária para que não se tenha perda de valores aí, que podem ser de titularidade de um marido, de um esposo, de um cônjuge. E o sistema hoje foi evoluído exatamente para poder sanar dificuldades sobre pesquisas relacionadas a contas de adicionais ou de parceiros, de cônjuge. O único canal disponível para a consulta é o site do Banco Central valoresareceber.bcb.gov.br. Este advogado explica que criminosos têm se aproveitado para aplicar golpes por meio de sites falsos. Por isso, é preciso ficar atento. Aqueles que desejam fazer as pesquisas, façam com cautela, procurando os canais oficiais, checando se estão navegando de fato nos canais oficiais do Banco Central ou de seus bancos, para que se façam adequadamente esses resgates, eliminando ou diminuindo o risco de você ser vítima de um cybercriminoso.